Bom dia, vou estar de boa noite para os mais inscritos, aqui quem fala é o Carlos trazendo o segundo vídeo de Terraria Então galera, estamos fazendo aqui na nossa cidade, que eu estava jogando em offline Temos um moradorzinho, o Scott, ele saiu da prisão, porque ali era a prisão dele, ele estava preso Então, ele saiu da prisão e está morando aqui Ele é um novo morador daqui, porque é legal O nome da tarde vai ser Pudilândia É, legal Vou ficar andando aqui Eu vou tentar chamar mais inscritos Porque está complicado aqui o negócio Está complicado Chamei um, aí vou colocar as coisas para ele, vem Estou fazendo uma casinha para ele, né? É que é casa diferente, não sei Tem que colocar aí, tem que ser diferente? Não, também não sei Vocês estão percebendo que eu estou um pouco avançado Porque eu peguei o baú do meu amigo, eu fui no baú dele e roubei tudo Foi muito ruim, sério, foi muito ruim Vou pegar aqui, eu roubei tudo que ele tinha, eu peguei um montão de coisa Você quer morrer? Um, dois para a morte? Morreu 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 Então tá O que será? Vamos Olha, esse livro aqui Esse livro aqui é muito OP Assassino Livro de Cabeiras Não sei como ele consegue esse livro fazer Olha aqui É muito irado Dá uns 40 minutos Ai, eu quero um lugarzinho desse pra mim Deixa eu ir aqui 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 Espera aqui Vou amar Estou jogando com a mãe Estou jogando a idade com a mãe Estou doido Não sei Não sei Não sei Não sei Vamos lá Ai, que lugarzinho fofo Ai, eu quero um lugarzinho desse pra mim Ai, como é muito fofo Ai, meu Deus Eita, Giovana Me dá por lado Não, esquece, Marta, ela é muito ruim Aqui vai ser a minha mina A mina Tá bom, tia Que merda Vamos quebrar aqui De boa, todo mundo quer o tu Não é, não é Tira o boneco Não, não é É muito fácil Ela sabe que não quer Ela quer É só como é que tu Não, não é Eu quero te conviver 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 Eu vou Eita porra Pode deixar ela me matar Porque eu me esqueci de colocar as cordas Me mata Me mata Adeus Eu não merecia morrer Mas eu tenho que morrer Adeus Eu quero te conviver Eu consigo Eu consigo Eu consigo Eu consigo Eu consigo Eu consigo Eita porra Eu tô fazendo Do jeito que os Maias Me ensinaram Então dá certo Segundo eu vou precisar morrer tudo Vem Vem Apulho aqui Me bate Me bate Vai 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 Me bate Vai 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 Eu quero ver Eu quero ver Me bate Vai 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 Eu ai Eu tá Ah me bate Eu tô até que chateado Vamos colocar as coisinhas aqui de lá Deixa eu ver como tá irado Tô muito louco Vai tenta me bater Se você acha bom Ih eu Matar Ah não Morro Ok então Vou miná-la aqui Ne Ok Posso Pais-me Miná-la aqui Vou tirar o bone Adiós O bone Adiós Eu não sei se vocês estão escutando a música Mas tá tipo Abaixa a música Tentinho Tentinho Tava aqui ó Ai meu Deus Começou Vou colocar nas coisinhas aqui de boa Que nem um molequezinho aqui doiteira viu Doiteira A nossa cidade Apundinland Está ficando uma das melhores cidades de todo o Brasil Só espero que a corrupção não chegue a pundinland Se não vai tudo pro saco Parabéns Carlos Você explicou bem Pois é Pois é Obrigada Eita que minério doideira Que minério esse não Platina E se tem muito minério aqui irmão Que tá doideira viu Que tá muito doideira Tá doideira Tá muito doideira É pior Eita a música tá piorando Ai meu Deus Acho que eu vou ter que fazer isso na offline Deixa eu pegar isso aqui Poxa eu vou fazer isso na offline Eu vou subir sabe o que Porque isso é doideira É muito irado isso Eita você não tem como colocar isso em cima Sabe o que que eu faço Eita não 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 Para de ficar lá Fica aqui embaixo Pois é Tá não é muito doideira Para mim É muito doideira Eita ela deu certo Ah então será que tem que colocar pertinho aqui Opa 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 Cazinha é um gênio Eu sei que eu sou um gênio Bate o palco Cazinha Vamos Eita porra Como é que eu tô jogando aqui Sabe por quê Porque eu tô gravando por cima Eu posso fazer o que eu quiser O meu jogador tá indo Ai 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 Tá vindo ai Sem as mãos Tá fazendo tudo sozinho É louco Você tem a imagem negra É a imagem negra Quem botar ai nos comentários Ficou frio Ah ninguém bota merda Nenhum no comentário Também não vou pedir bar Para colocar coisa no comentário não Então galerinha O vídeo Não vai ficando por aqui Opa Adoro isso Isso é muito doideira Muito doideira Parece que tá vindo Um dos gelecas Para mortos Parece que algumas gelecas Querem enfrentar os meus punhos Seleca Vocês vão morrer E perante a mim Vocês irão cair Gelecas Vocês irão morrer Eu sei disso Eu sei Eu sei disso Ok Parabéns Então galera Bom vídeo Vai ficando por aqui Vai ficando por aqui Se gostou Dá aquele like favorito E se inscreve no canal Tudo bem Coloca ai Não coloca nada ai Né Então tá Dá o like favorito Se inscreve no canal Então Falou E um gostinho do Carlos E Adiós Primeiro Vou conversar aqui Com o primeiro morador Da vila Então morador O que você está achando Tá tudo ótimo Então o vídeo Vai ficando por aqui Falou Tchau